Hakenato! 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 Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Eu sou Atom Hakenaton Do Deus Sol Encarnação Fecundo a mais bela Mais bela existe Sua Mãe Terra Minha Nefertiti Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com o meu calor Sou o Sol Fecundador Fecundo a Mãe Terra Com raios de amor Hakenato! 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 Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Eu sou a Tom, a Kenaton Do Deus Sol, reencarnação Fecundo a mais bela, mais bela existir Sua mãe terra, minha Nefertiti Sou a Tom, a Kenaton Do Deus Sol, reencarnação Fecundo a mais bela, mais bela existir Sua mãe terra, minha Nefertiti Sou o Sol Fecundador Fecundo a mãe terra Com meu calor Sou o Sol Fecundador Fecundo a mãe terra Com raios de amor A Kenaton A Kenaton A Kenaton A Kenaton A Kenaton Solar Contra a escuridão A Kenaton 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 Obrigado.